Muito bem, vamos já nos preparar para a nossa oração da meia-noite, você que pode preparar aí uma garrafinha com água, um copo d'água, nós vamos consagrar essa água crendo, que uma vez essa água energizada, onde ela chegar, em quem ela chegar, chegará também a cura, a libertação, o livramento, chegará também a restauração, nessa oração você vai parar aí o que você está fazendo, você vai nesse momento procurar concentrar os seus pensamentos naquilo que você vai falar com Deus, você não pode na oração ficar aí no momento em que orarmos, agora sim, você pode escrever, pedir oração, mas no momento em que nós começarmos a oração, você tem que parar para orar, você tem que parar para falar com Deus, para receber de Deus as bênçãos que estão contidas na palavra dele, eu digo isso porque às vezes algumas pessoas colocam a sua fé no piloto automático e pensam que se não praticarem ou se pensam que só pelo fato de estarem ouvindo, Deus simplesmente vai operar o milagre, mas nós precisamos entender que devemos ter o temor para com Deus, que devemos seguir os princípios básicos da fé para alcançarmos as promessas, então nessa oração, no momento da oração, você vai do fundo da sua alma, você vai mentalizar aquilo que você deseja, aquilo que você está necessitando, aquilo que você precisa que aconteça agora, é o pão nosso de cada dia, todos os dias nós temos lutas, todos os dias nós temos obstáculos, nós temos dificuldades e qual é o pão nosso de cada dia, qual é o desejo, qual é o seu anseio nesse momento, alguns vão só agradecer, outros vão pedir, vão suplicar, pessoas que vão nesse momento orar por um familiar, não vão nem pedir para si, mas importa que você tenha essa conexão com o pai, com Deus, importa que você se renda, se renda a ele, se você se volta para ele, se torna para ele, ele se torna para você, ele se volta para você, ele disse, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, Deus está esperando a nossa atitude primeiro, Deus está esperando que a gente se volte para ele, ele não disse espera que eu vou até você, não é? Ele não disse espera que eu vou até você, mas ele disse vinde a mim os que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, você que recebeu essa notificação aí no seu celular que nós estamos ao vivo, você não entrou nessa live por acaso, você não vai participar dessa oração por acaso, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano e ele quer fazer cumprir esse plano quando você se volta para ele, lembrando que nesse domingo nós vamos fazer aquela oração pelos pais, mas nesse domingo nós vamos nos assentar mesa, nos assentar mesa com Jesus, vamos participar da Santa Ceia, a Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1700 a 100 metros da Praça Raul Soares aqui em Belo Horizonte, você que mora em outro estado, outro país, você vai participar da reunião via internet, vai preparar um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão para participar da Santa Ceia também e a reunião será às sete da manhã e principalmente às nove e meia da manhã, vamos orar agora, se possível pega aí uma garrafinha com água, vamos consagrar água também, fecha aí os seus olhos agora, meu pai, em o nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos o Senhor, porque carecemos da tua intervenção, do teu socorro, da tua misericórdia, só o Senhor conhece as lágrimas, a dor, a aflição daqueles que estão participando dessa oração, só o Senhor sabe o que se passa dentro de cada uma dessas pessoas, pessoas, meu Deus, que estão agora te suplicando, que estão falando contigo, porque necessitam da manifestação do teu poder, algumas pedindo cura, libertação, outras pessoas, transformação de um familiar, pessoas que pedem agora a tua intervenção na alma delas, porque sofrem com depressão, com angústia, desejo de suicídio, pessoas, meu Deus, que nesse momento, elas precisam de sinais da tua existência, porque já não aguentam mais tanto sofrimento, já não aguentam mais tantos fracassos, tantas decepções, problemas que se acumulam de tal maneira que parece que eles tomam ferramenta, porque eles crescem de uma forma assustadora, mas o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para libertar, para limpar essa pessoa de toda maldição, toca no familiar que está agora numa UTI, numa CTI, toca nesse ente querido, meu Deus, que precisa ser curado, que precisa ser transformado, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, assim como a minha voz chega até essa pessoa, faça chegar o poder que liberta, o poder que arranca toda mazela, toda dor, toda maldição, todo sofrimento, pois no nome de Jesus, eu ordeno Satanás, sai da vida dessa pessoa, sai dos caminhos dessas pessoas, dos caminhos dessas pessoas, principado, potestade, maldição, essa que estava sendo vítima de um feitiço, de uma praga, de uma inveja, eu ordeno todo o mal, no nome de Jesus, sai agora, meu Deus, consagra a água, energiza essa água, quando ela beber dessa água, que ela receba cura, que ela receba livramento, que ela receba libertação, que as dores desapareçam, que essa pessoa tenha forças para ser fiel a ti, para te seguir e para te servir, abençoa os fiéis da sua casa, abençoa aqueles, meu Deus, que já tem um voto de serem dizimistas no altar do hospital da alma, pessoas que estão se deixando pastorear pelo Deus, que está nesse altar do hospital da alma, ainda que virtualmente, porque moram longe, estão em outra cidade, estado, país, mas elas já fizeram um voto de serem fiéis nesse altar, então abra as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas, faça, meu Deus, acontecer a diferença entre quem te serve e quem não te serve, entre quem obedece e quem não obedece a tua palavra, faça cumprir a tua promessa na vida dessas pessoas, e aí onde você está, seja curado, seja abençoado, receba o milagre agora, receba as bênçãos de Deus agora, que a presença de Deus, que o poder do Altíssimo possa te envolver agora, você recebe força, você recebe paz, você recebe vida, você que agora há pouco estava morrendo de dores, as dores desaparecem, a angústia vai embora, Deus ele te dá sinais, prodígios e maravilhas agora da existência dele, sejam todos abençoados, no nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém, e graças a Deus, amém. Beba dessa água com fé, receba a cura, receba o milagre, receba o livramento. Você que estava com dor, procura aí, você que não podia mexer, mexe, não podia levantar, levanta. Você que estava com peso no ombro, nas costas, mexe, vá mexer, faz aí, o que você não podia fazer. A cura já chegou aí agora, os sinais, os prodígios, as maravilhas já estão acontecendo aí agora. São sinais da existência de Deus. Se você continuar buscando, se você continuar servindo e obedecendo, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se você está em luto por conta da perda de um familiar, Deus ele te consola, Deus ele te conforta. Você está em luto, mas Deus ele é a tua força. Você está de luto, Deus é a tua força. Deus é a tua força. Dói, dói, mas dói a perda. Mas Deus é a tua força. E quando vem uma perda, quando vem um problema gravíssimo, tudo o que o diabo quer é que você pare. Pare de lutar, pare de buscar, pare de orar, de buscar em Deus. Não para. Nada pode te parar. Mesmo você que está em luto, tira a força da fraqueza. Deus é contigo. Deus é contigo. E se você estava apagado espiritualmente, Deus está te chamando para te acender. Se você estava longe de Deus, ele está te buscando para a tua história mudar. Para a sua vida mudar. Para a sua vida ser transformada. Nesse domingo, você de Belo Horizonte, você da região metropolitana, com frio ou não, você tem que estar na presença de Deus. Você tem que estar na igreja presencialmente. Você que mora em Belo Horizonte, região metropolitana, não tem desculpa. Dê a honra, dê vida a Deus. Busque a Deus presencialmente. E os que estão em outra cidade, em outro país, aí sim, aí, você que já se deixou pastorear pelo Deus que está nesse altar do Hospital da Alma, aí você vai assistir a reunião virtualmente. Mas como uma senhora falou hoje no áudio que ela mandou, ela falou, sou aqui do Rio Grande do Sul, mas eu assisto às reuniões como se eu estivesse aí na primeira cadeira. É para ficar em pé, eu fico em pé. Para fechar o olho, eu fecho o olho. Ela falou assim, o senhor fala, o senhor pergunta e eu respondo. Como se eu estivesse aí. E Deus tem mudado a minha vida. Ela falou, Deus tem transformado a minha vida. Então isso é importante para que todos façam, com temor e tremor, que a palavra de Deus se cumpre. Quero agradecer aqui, Tolentino Ponto, Ana Lúcia, que adquiriu aqui o selo, nos apoiando aí com o selo, que Deus abençoe, que Deus abençoe todas as famílias, todas as pessoas. Enquanto você vai dormir, vai descansar, Deus vai estar trabalhando em seu favor. Aos seus amados, até enquanto dorme, Ele abençoa. Quando acordarmos, Deus vai nos surpreender com boas notícias, com novidades, com vitórias. Enquanto vamos dormir, Ele vai trabalhar em nosso favor. Sê tu a própria bênção, em o nome de Jesus. Agradecer aqui o Austin também, que está nos apoiando aqui com o selinho. Que Deus abençoe o Austin. Que Deus abençoe, abençoe todas as pessoas. Fique com Deus, bom descanso.